Oi pessoal, mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, galera, nós vamos lavar o meu sapato que está imundo de sujo Ah, embaraguei, imundo de sujo, isso mesmo, então vamos começar Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é o que? Família da Rainha, Lima da Rainha Oficial e eu.jessicalima, nós temos esses dois Instagrams Então, né, vamos começar, gente, eu vou lavar meu All Star, que está imundo de sujo Então já vamos começar esse vídeo, porque tá muito legal Nós estamos falando desse All Star Gente, ele tem mais nem cor, entendeu? Ele tá branco Porque, tipo assim, ele tá muito sujo Eu já vou começar, ó, tacando ele aqui dentro dessa vasilha aqui de água que eu separei pra me lavar E é isso, partiu, agora eu vou acelerar aqui o vídeo pra vocês, porque senão vocês vão passar o dia que... Vamos começar tirando o cadarço do sapato, né, galera? Então, vamos lá Gente Vamos começar tirando aqui bem rapidinho o cadarço Calma aí, meu povo, vai dar certo Calma, minha gente, calma aqui, ó, um cadarço Gente, depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse cadarço E é isso, gente, uma rotina aqui de hoje mesmo É quinta-feira Pra vocês E é isso Pronto É, já tirei os cadarços Agora vamos colocar ele na água Vamos colocar esse E depois esse daqui Pronto Olha aqui, gente Deixa eu até me abaixar aqui que é melhor Olha aqui, ó Vocês tão vendo como... Não, deixa eu desfocar de mim e focar aqui Fazer um quadrado Aqui Vocês tão vendo? Aqui, galera É o que tá focando em mim Mas então, né, tá muito sujo Deu pra ver? Vamos começar Vamos molhar aqui também Vamos deixar aqui Aí os sapatos A gente já tá vendo que tem uma cor, né Mais preta Porque tá limpo Agora eu vou acelerar esse vídeo pra vocês Realmente Vamos lá Tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal, acabei de terminar de lavar tudo. Tudo não, né, gente? Só o sapato. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E se tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fui.